Salve, salve rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo Mano, pra poder mostrar pra vocês uma coisa muito boa aí, mano Um bagulho muito sensacional que eu descobri esses tempos na internet Pra quem não conhece, existe o site IK Option, mano É um site onde você pode ganhar dinheiro em casa, sentado no computador, jogando, o que seja o que fosse Você pode operar no site e acabar ganhando dinheiro fácil, mano, em qualquer outro canto Nesse site eu fiz um depósitozinho assim de 20 reais Pouco tempo eu já multipliquei esse dinheiro, mano É um bagulho humano, tipo, fácil pra você que quer um trabalho, uma forma de renda fácil E assim, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Se vocês se interessarem, entrem lá no site pra vocês verem E pesquisem também bastante sobre como é que faz, como é que opera Pois o site trabalha com operações binárias, mano No começo vai ser um pouco complicado, mas vocês vão ver que o site é simples e fácil É só você sacar dinheiro no seu cartão bancário E você vai poder trabalhar até no seu telefone, no seu computador, mano Agora eu vou mostrar um pouquinho do site pra vocês, rapidão Antes de começar o vídeo Eu já estamos aqui no site IK Option pra você Eu vou mostrar um pouquinho mais ou menos como funciona, velho Aqui, ó Você vai ter o seu dinheiro, o depósito que você fez E é só você apostar sobre a opção Se você apostar verde é que a ação vai ser cara e que vai subir, mano Se você apostar no vermelho é que a ação vai ser barata e vai descer, velho Ou seja, eu aposto o tanto que você quiser Vou apostar 20 que vai subir, mano Reais que vai subir, beleza? Aqui, ó Infelizmente ela desceu, então eu perdi, mano Mas isso acontece Por isso que vocês têm que estudar bastante sobre isso Porque é assim que vocês vão conseguir ganhar o dinheiro de vocês E poder comprar o PC que você tanto sonha Ou aquela coisa que tanto sonha Mas agora eu vou apostar um pouquinho mais que vai subir, mano Porque a gente tem fé que vai subir, beleza? Se liga, então E novamente eu perdi, mano Tá fogo, tá fogo Mas por isso que a gente tem que estudar bastante sobre o site Mas agora já que tá caindo Vamos recuperar esse dinheiro, vai Se liga, vou apostar que vai descer agora, hein, mano Então é assim, rapaziada Você tem que fazer apostas se vai subir ou não E por isso que vocês têm que estudar Eu vou estudar Só falta vocês entrarem lá no site Se inscreverem com o meu link Que vocês vão acabar ganhando o dobro do que vocês depositarem Pra poder começar a trabalhar no site, beleza? Se vocês usarem o meu link, está aqui na descrição Primeiro link corre lá que vocês vão conseguir direitinho, beleza? Agora vou ver se eu vou ganhar ou não, mano Tá acabando, tá acabando, tá acabando Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E é isso, moleque Acabei de ganhar 900 reais ação Foi baixa Então eu apostei na baixa e consegui, mano Beleza? Então é isso, rapaziada Consegui recuperar o dinheiro que eu tinha perdido E é isso, mano Vocês têm que começar a trabalhar com isso Que é um bagulho incrível demais, beleza? Primeiro link na descrição Passa lá pra vocês poderem entender E pesquisem mais sobre o site Vejam o vídeo se vocês querem trabalhar com isso também, beleza? Agora eu vou lá Que eu tenho que fazer minha ação E gastar o meu dinheiro também Pra poder comprar o que eu tava querendo, né? É isso Fica o vídeo aí Valeu, falou e fui, moleque Fica o vídeo Count it, count it, count it, count it A hundred tracks Let's go, let's go, let's go Yeah, count it, count it, count it Let's go, let's go A hundred tracks Let's go, let's go, let's go That's a hundred in the works We the top to finish first Whole squad fucking curse Mind is touch on every verse Count it a hundred of these, ay Count it a hundred of weeks, ay Started our Q203, ay Now in the hills all this heat, ay We the rebels, not the saints Fuck with us, got no restraints Freedom pouring at our veins Break the hell out of these chains Feels like I'm going insane Cause I haven't made a name Unh, conquered then we came Get the hell out of my way, ay A hundred, go count it One hundred, go count it A hundred tracks Never missed a week Fucking count it One hundred, go count it A hundred, go count it A hundred tracks Never missed a week Fucking count it Got to start a riot, uh They can't keep us quiet, uh Just call me the pilot Cause we mobbing out united, uh Yeah, we came to work, uh Ae, man, tamo chegando, tamo chegando, ó Tô comendo um ticolé Tô comendo um ticolé Ticolé é muito bom Yey, yey, yey E aí, garoto, só vai ficar por último, hein É a mulher do padre, hein Oh Ih, ih Ixi Ixi Do bolado da novinha, você sabe como é Que a novinha, que é uma moto Só tem um ticolé Do bolado da novinha, você sabe como é Que a novinha, que é um carro E aí, e aí, fia Só viu a traseira do carro, hein É, então, né É, então, né Então, né Tava me zoando até agora, véi Como que é a fita Mas e aí, o bagulho é o seguinte A gente resolve na nossa corrida Pode crer Ah, é com você Essa corrida tá mais do que no papo, bobinha Mas e aí, vamos entrar lá? Vamos Só que tem um pequeno problema Eu tenho que dar uma saída Fazer uma parada aí, pessoal Então, não vai dar Ah, você vai sair, né Então, a gente veio por aí Pode crer, pode crer Eu aviso meu pai Vai lá, vai lá Falou, hein Mulher do padre, hein Mulher do padre Ah, não esquece de falar pro seu pai Que a gente pegou o carro Não, pode deixar, pode deixar Vou ter que ser ligado Você vai deixar o carro aí? Não, posso ficar com ele Ah, pode crer, pode crer Valeu, valeu, valeu Tamo junto, gatinha Deu por aí, meu vado É nóis, é nóis Ai, caramba Caramba, mano Caramba, mano Cigarrão, patrão Doido, doido Doido Mano, com cigarrinho, patrão Conguidão Se ele me encontrar Eu vou levar um pausão Doido Doido Ô, loirinho Que papo é esse aí, velho Não, 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 pô Eu tô aqui matando moscas Ó, ó, uma moscas aqui, ó Matei Eitapega Ai, ai Sei, sei Eu vou contar pro meu pai Como é que você tá comendo Comendo, ó Fumando o cigarro dele, tá Ai, cê vai vir Não, 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 pô Que cigarro? Que cigarro? Não, sei Que cigarro, né Que cigarro Pode crer Tá maluco, mano Eu parei, mano Vou contar pra ele Vou contar pra ele Mas, né Cadê o Negueba? Negueba foi matar galinha Pra dar comer Fiz de semana A galinha? É, velho A galinha da tia lá Pô, dona Maria Cara, mas Cês não pare de roubar Essas galinhas da vizinha aí, mano É, velho A tia tem uma criação ali, doido Não, mano Eu quero lá também roubar galinha, pô É mal da hora Não, 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 não Pô, galinhas tão nossas, doidão Caramba, e aí, velho Mas ainda não vai comer, domingo? Vai comer, mas a galinha que rouba é nós, mano Ah, tá bom, então, né Tá bom, então Já que cê quer o trabalho todo pra vocês Mas, e aí Oi Aí, doidão Vamos lá Oi Meu pai, mal sem vergonha Falou que era o pátio do garagem do seu Zé Sabe o que é o garagem do seu Zé? Eu sei, pô Eu peguei a ronetão lá todo dia Ah, então Então cês tão ligado Então cês têm uma gira pra falar, né É, pô E aí, curtiu, curtiu? Nós foi lá Nossa, mas tem um monte de carro lá, hein, mano Mó da hora, velho Mó descolado, velho Caraca, mano Cê sempre quis pegar Sempre quis ser proibidão Mano, nós pegou uma BMW, velho Caralho Mano, muito louca, velho Muito louca mesmo, velho Na moral Mas aí, velho Falando do teu pai, doidão Ele foi comprar cigarro, mano Pra mim lá Ah, mano Muiou, velho Por que cê deixa ele comprar cigarro, mano? Caramba, velho Ele vai voltar, velho Vai voltar, doidão Caraca, velho Rapidinho, rapidinho Não, é culpa sua, viu? Não, velho Não, velho Vai voltar Tô devendo dar real pra ele Ah, beleza Pode cair O bagulho é o seguinte Aí Logo ganha da gatinha lá, velho Nossa, tá no papo Tá no papo Aí, velho Fih Pra quem lá perde, doidão Ela mete bala, mano Ixi Quem ganha dela, doidão Tu vira peneira aí Tô vivo, tô vivo ainda Tô vivo ainda Caralho Mano, o bagulho é o seguinte Vou lá, vou deitar lá Que eu tô cansado pra caramba Pode crer Vai lá, velho Vai lá Mas aí, mano Cuidado com o negar, doidão Porque vai lá Vai me continuar Que papo é esse, velho Que papo é esse De negueba, mano Deixa, deixa, deixa Aquele negro cheio de espantinho Vim de gra Pra ver se não tô na cara Deitadeira Aquela cara de panela Do caramba, velho Da cadeia, hein Racismo, velho Não, não é racismo Não, tá doido Agora é o seguinte Tem nada pra hoje, não, né Não, velho Eu vou dormir Tá ligado Daquele jeito Daquele jeito, mano É, bagulho é o seguinte, mano Meu pai falou que ia buscar hoje Tá falando só pra eu dar pro loirinho Esse burro do caramba Que me fala E aí, peraí Aí, ô leirinho Oi, oi Ô, viado Meu pai falou alguma coisa de GTR hoje, mano Ah, sim, velho Tinha esquecido Porra É, você esqueceu, né Seu Bum É, falando nisso, mano Você é doido de me avisar sobre o GTR, velho Como aí, velho Como é, não Tá fumando bagulho Fiquei doidão, mano Bastante, velho Tá vindo aí agora O suco de fruta, doidão Suco de fruta Ah, você vai fazer um suco de fruta, viado Caraca, tá bom, tá bom Ó, já vou falar que eu não gosto de melão Melão é ruim Tá ligado? Tem kiwi Tem melão Tem vitamina A Tem vitamina do caralho Eu não gosto de melão Melão tem gosto de melão Vai comer Eu gosto daquele suco Que tem Tem Cor de laranja Com cheiro de tamarindo E gosto de limão, velho Caraca, sim Também curto Mas não é suco, não, pô É o nome do De um mecânico, velho De um carro De carro aí, mano Oxi Tá vindo aí Tá vindo aí pra não ir lá pegar teu carro lá Suco de fruta Ai Não, o que foi Ué Tudo isso, velho Você vai lá na frente Porque tá no horário, doidão Tá no horário de Ele vir, tá ligado Aham Isso aí nem me avisa Eu já tava tirando uma soneca Que ia dormir um pouquinho, mano Ah, velho Nunca nem vi, mano É bem que tu lembra, velho Senão eu ia lá te acordar lá, mano Eu tiro ainda Espera aí, velho Espera aí Aí, viu meu hornetão, fi? Olha meu hornetão, hein Caraca Caraca, bagulho é chave mesmo, hein Bagulho é chave Eita pomba Vocês são o alto da bexiga Olha lá, moleque lá Eita pomba Pega o tamanho da roda Do carro, mané Ah, fi O suco de fruta, lá, viu Eita pomba, doidão Lá vem, lá vem Eita pomba Ah, é suco de fruta, meu brother Ah, é, vai Parai, esse tá na nóia, hein Nossa, senhora, loirinho Por que você tá negro, velho Não, mas pelo branco, mano Tô até abenço de máximo Mano, aqui, velho Nossa Nossa, você comprou um cachorrinho novo, cara Cadê o cachorro, cadê o cachorro Cadê o cachorro, lá, porra Meu filho do pombarola, porra Cadê o cachorro, porra Que isso, cachorro, rapaz Fala pro meu pai, fala pro meu pai, hein. Que seu cabelo azul aí, cara, pra vocês morrem. Cabelo azul, velho? Tá sapado, ele tá sapado. Cabelo azul, meu dedo é um cú, velho. Cabelo azul, mano. Hoje tem cabelo azul não, dedão. Caralho, você tá mais chamado que o normal, velho. Mas aí, mas aí, e esse carrão aqui, velho? Que da hora, mano. Costura. Caraca, mano, que da hora. Falei que eu fui no grupo do teu cara, pô, aí ó. É, mas... Mas aí, é ele que tá com o meu carro, Luiz? É ele, foi ele. Vai ter que ter um lápis. Nossa senhora. Aquilo lá não é um carro não, cara. Eu é máquina, espaçonave. É, pô, tô ligado, pô. É o cara, pô. Pô, pô. Respeita, pô, respeita. Cê tem que ver lá que o suco de fruta que no caso sou eu botou, rapaz. Ah, isso sim, suco de fruta. Chama, fio. Vai, suco de fruta, é rebaixar o estretão. Aí, mas aí, peraí, peraí, peraí. Cê não botou essa rodona lá no meu carro, não, né? Ah, não sei, mano. Acho que eu pintei de rosa com amarelo e verde, azul e a cor de água, rapaz. Que? Tá doido, rapaz, tá doido? Não, 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 não. Tá maluco, pô, tá maluco? Suco de fruta, rapaz. Não, 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 não. Tá maluco. Tá maluco. É o bagulho é o seguinte. Deixa eu ver se tá aqui, rapaz. Pode entrar aí, foi importante. Ih, capulha, porta dele, véi. Gó, que é o suco de fruta, rapaz. Caraca, doidão. Caraca, doidão. Ele caiu no meio do campo, véi. Caraca, pegou logo um meijo, mano. Mas aí. Ih, bora lá, bora lá, bora lá atrás desse cara, então. Bora. Mas aí. Mas aí. Mas aí. Mas aí. Se eu deixar o DJ Sky aí, mano. Mas só dá um pouquinho? Só um pouquinho. Um pouquinho mesmo? Só um pouquinho, é. Mas eu tô batida, velho. É, eu bati, né? Ai, mano, mano. Não paga, pô. Não paga, pô. Mas aí, pode cair, pode cair, então. Eu vou pegar meu carro e não vai lá, pode cair. Pode cair, bro. Valeu, 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 valeu. Aê, 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 loirinho. Você vai lá também? Vou lá também, pô. Pega o metão aqui. Pode cair. Pode cair, pode cair. Vou pegar o carro aqui. Caraca, mano. É agora, velho. Vamos ver o GTR, mano. Vamos ver o GTR. Peraí, peraí. Oi, loirinho. Oi. Aê, loirinho. Você não quer deixar a moto aí no carro, porque eu vou ter que voltar com o GTR, né, Eu moro, eu moro, eu moro. Beleza. Eita, pico. Quase bati o carro, Dudão. Deixa eu fazer a volta aqui. Ó, ó. Vixi. Olha o maluco, rapaz. Entra aí, rapaz. Quase matou meu gatinho lá, porra. Quem entrou? Quem matou o gatinho? Eita, pico. Mano, olha o tamanho desse carro, Dudão. Eita, pico. Você passa a costa de um bêbado, Dudão. Mano, cheia. Eita, pico. Eita, pico. Eita, pico. Eita, pico. Isso é doido, Dudão, Dudão. Mano, nossa, véi. Que da hora, mano. Que da hora, Dudão. Mas esse cara é foda, Dudão. Na moral, ele é ruim. Eita, pico. Eita, pico. Eita, pico. Doido, Dudão. Eita, pico. Pico. É maluco, véi. Cuira aí, doido. Por isso. Pô, é suco de fruto. É suco de fruto. Não, tem ovelha aqui, cara. É um carro, porra. Sai, ovelha. Vai, anda, ovelha. Ai, não foi embora. Você é safado, Dudão. Cara, véi. Carreira de preboicinho do caralho, hein? Puta. Mas aí, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, véi. Tá, vamo lá, véi. Tá se ganhando. Caraca, mano. Mas como vocês não falaram que essa oficina aqui era na praia? Ah, fi. Sama, né? Braba, fi. Caraca, muito duido, véi. Oi, acho lá, mano. Tá, mano. Tá pior da cidade, né? Olha, quanto carro que tem aqui, Dudão. Olha aqui, ó. Tá aqui, gente. Manovendo, né? Ah, aqui é condicionado, né? Também? Mas é que tudo carro meio que roubado, né? Vixi. E aí, Zinho? E aí, Zinho? E aí, Zinho? E aí, Zinho? Tá bom colocar o suco de fruta, pô? Caralho. Olha esse carrinho aqui, véi. Caralho, véi. Caralho, véi. Que da hora. 666, vixi. Mano. Olha que da hora, véi. Que carrinho, mano. Eu queria um desse, véi. Que fofinho, mano. Caralho, Dudão. Quem é que cabe num carro desse, Dudão? Ah, eu tive a ideia de fazê-lo quando eu tava... Desparatinando, sabe? Tu? Tu fez ele, Dudão? Caralho, Dudão. Caralho, Dudão. Que da hora, véi. Que bonitinho, mano. Caralho, que brisa. Mas aí. Cadê, Nara? Cadê meu carro? Isso aqui, ó. Pode ficar aí, pode ficar aí. Caralho, Dudão. Caralho. Olha os carros, os carros, Pumarola. Puta, né? Nossa. Olha os carros. Tá bonitinho. Deixa eu ver esses carros aqui. Caralho. É só o carro de... Ué, suco de fruto. Não tem o chevetão aqui. Chevetão, cara. Que, né? 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 Não é só esse carro, não. Nossa. Olha esses carros de concessionário aqui, Dudão. Caraca, Dudão. Nossa, mano. Essa oficina aqui, véi. Quem rodou essa oficina aqui, Dudão? O cara tá porra, cara. O cara tá rio, mano. Ali, mano. Olha o outro errado na escada, mano. Vamo lá, mano. Tá chapado, Dudão. Chapado, Dudão. Bati a canela. Ai, 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 ai. Eita, Loli. Calma, calma. Segura, segura, segura. Segura, segura. Cadê o patrão? Nossa. Olha esses carros aqui, Dudão. Olha onde? Caraca, Dudão. Caraca, Dudão. Caralho, véi. Carrapega, mano. Eu acho que fica no próximo ponto de roubo ou de partilhar carro. Caraca, mano. Olha o dia, velho. Carro aí, mano. Sai logo. Com licença, Patrão. Entre o rapaz errado. Oh? Calma, hein, tá. Oxe, que mais é esse? Caraca, sala grande pra só uma... Boa tarde, senhor. Boa tarde. Hã? 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 Gordela? Pera aí. Quem enche o cara aí? Gordela? Gigi! Gordela! Que que você tá fazendo aqui? Gordela, véi. Caralho! Que que você tá fazendo aqui, doido? Que que você tá fazendo aqui? Eu te mando aqui, Dish. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Essa oficina é sua? Sim. Eu acho. Caralho! Deve ser minha. Por quê? E você? Ah, caralho! Não, não, pô. Então eu vim pegar meu carro, pô. Vim pegar meu carro que tá arrumando aqui. Caraca, como esse mundo é pequeno, Gordela. Muito, muito pequeno. Mais pequeno que minha barriga. É, é claro, é claro. Olha o tamanho... Olha o tamanho da barriga do Gordela, caralho. Isso é louco. Mas e aí? Mas e aí? Ô, Dish. Minha arma. Que? Gordela. Coisa errada aí, Gordela. Ô, Gordela. Ô, Gordela. A minha arma. Oi. Eita pig! Um pau, Gordela. Caraca, mano. Quanto tempo esse pau, véi. Chique. É um pau. Caraca, véi. Mas eu... Mano, namorado. Mano, que saudade gostava de você, Gordela. Nunca mais você apareceu lá em casa, véi. Eu também. Aconteceu tanta coisa, véi. Você não tá nem ligado, véi. Namorado. Que rocha. Saudade de fazer o Rap do Gordela. Rap do Gordela. O Gordela gosta de... Rap do Gordela. Gordela, mortadela. Mete uma mão na mortela. Ele raspa a canela. Ele é o Gordela. É o Gordela. Ele é o Gordela. Mas e aí? Mas e aí? Mas e aí? É o Leirinho. Mas e aí? Oi, oi. Eu vim buscar o meu carro, Gordela. Vim buscar o meu... Porsche o carro. Olha aí. É um GTR. É um GTR. O suco de fruta foi embora? O suco de fruta foi embora já ou, Leirinho? Foi. Foi lá arrumar um cabaco pra nós... Ai, entendi. Qual é o seu carro? Qual é o seu carro? Qual é o seu carro, Gigi? Meu carro é um GTR. Um GTR. Ixi, o GTR ele não tá aqui não, Gigi. Oxe. Como não tá aqui, pô? Que papo é esse, Gordão, ô? O que? Que papo é esse, é esse? Pô, que papo é esse, pô? Que papo é esse, pô? Que papo é esse, pô? Bota a odd, bota a odd. Tá aí? Bota a odd. Espera. Que isso, Gordelo? Não bate no cara com pão, não, véi. Por que? Bate... Pega esse pega o pão, pô. Caraca, Gordelo. La moral, velho, cara. Tá, deixa eu falar, Diz, o carro, ele foi pra oficina... Oficina? Ué... Certo. Tá certo, velho. O Loilinho... O Loilinho ele mijou no carro e daí eu deixei o carro na oficina. Eu... Como assim? Como assim? Não... Tu é não, mini patrão. Não, não. Seu... Cê mijou no meu carro, rapaz! Ai... Ai, véi... Cê é toda, rapaz. Não, não. Eu quero prova, mano. Eu quero prova. Mano, mas e aí? Eu tenho vídeo. Faz. Não tem vídeo? Mas e aí agora? É, mano. Achei que é que eu leve vocês lá. Ué, ah, tá em outra oficina? Não, não. Ixi, tá em outra oficina. Não, não. O que você tá mostrando no dedo do meu pro gordela? Cê é doido, rapaz! Cê é doido! Cê é doido! Não, não. Peguei no flag, ó! Peguei no flag, ó! Seu louro, safado! Mas e aí? Vamo lá, vamo lá, vamo lá então, gordela. Vamo lá então. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo buscar o carro então, véi. Caralho, Lourinho. Cê é safado. Vai na frente, vai na frente que eu tô com vontade de bater já, véi. Tô indo, tô indo, pô. Vai lá, vai lá, vai lá, pô. Caraca, véi. Mas e aí, gordela, só... Ahn? Cuidado, eu espero não cair, pô, que eu vou passar nela. Vixe, deixa eu passar primeiro? Não, não, deixa eu passar primeiro! Deixa eu passar... Ahn! Eita peixe! Eita pancha! Mano, o que cê tão fazendo, doido? Ai, véi. Que que é isso, véi? Ai, tudo bem. Patrão, patrão! Que que aconteceu, patrão? Que que aconteceu, patrão? Poxa, grito, cabelo. E você? Você se vendeu com o patrão? Você não fez... Você não fez a escada certo, você que é a boa escada. Aí. Não, patrão. Caraca, mano. Aí, Tizi, você vai no meu carro? Qual é o teu carro, gorda? Esse aqui, ó. Caramba, gorda. Ela tá portão. Olha o tamanho da oficina, doidão. Olha isso, véi. Olha isso aqui. Na verdade, todos esses aqui são praticamente meus, mas esse aqui é o meu, ó. Que? Não. Não. Ah, esse já tá zoando, gorda. Ah, esse tá zoando. Esse carro é seu? Aham. Desse tamanho? Você não cabe nem no carro normal? Imagina esse carro aqui, gorda. Ei, não fala assim, não. É. Esse carro é meu. Cara, mas não, não. Não dá pra eu ir nesse carro, não. Muito apertado. Olha isso aqui, véi. Os dois bancos é só pra você, véi. Não, não. Eu vou no meu carro. Não, eu vou no meu carro. Eu vou no meu carro, vou no meu carro. Tá bom. Beleza, beleza. Ei, loirinho, vamo lá? Vamos lá, vamo lá, vamo lá. Entra aí, entra aí. Então vai lá, vamo... Pera aí, pera aí. Vai na frente que eu vou atrás, loirinho. Ô, gordela. Mano, ele cabe mesmo no carro, loirinho. Esse gordo não cabe não, mano. Mano, ele cabe no carro? Eita, pica. Não, mano. A lei da gravidade, mano. Mano, eu também não acho, véi. Não, véi. Que a lei da gravidade não aprova você não, véi. Não, véi. Não aprova você não, não. Olha isso, foi o tamanho do carro, mano. Como o carro tá andando, véi? Como o carro tá andando, mano? Eu não sei, mas não perco de não, véi. Caralho, mano. Caraca, véi. Que doideira, mano. Mano, esse gordela, véi. Esse gordel, filha... Mas você que... Mas você que... Botar aquela barriga, mano. Caralho. Mano, coma a barriga do carro volante, véi. Então... Mano, na moral. Mas aí, vamo seguir ele, né, véi? Vamo seguir ele, já que tá... Partiu, né? Partiu. Partiu, né? Vamo seguir ele. Partiu, né? Partiu. I'll do it all by myself I've got scars put up my guard I don't wanna get torn apart I start to feel my heart Race faster, it's pumping hard And all I want is to be something That's why I just keep on running Can't stop what you don't see coming Yeah, and you know I'm coming How can I trust you If you don't trust me I do what I do Cause it is just me And nothing is new No, I'm not lucky I work my ass off So I'll be some You either pick yourself up Or you let yourself down Life will always...